E aí, tudo bem né? Tudo legal com você? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite E no programa de hoje você vai acompanhar essas imagens Dá uma olhada na tela Gostou? Dá só um tempinho Pode marcar no relógio um minuto e meio Daqui a pouquinho eu estou de volta trazendo todas as emoções só para você D-Dé, o rei da suspensão Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais importados Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas Vendas de pneus novos para nacionais importados Molas reforçadas para veículos a gás Amortecedores originais para nacionais importados Amortecedores especiais para carros rebaixados Despachamos para toda Minas Gerais O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no D-Dé O rei da suspensão Telefone 31-3462-5792 Precisou de peças de motores? Ligue na Contagem Motopeças Compra em nossa loja, telemarketing ou central de vendas online Entregamos gratuitamente nas regiões de Contagem Nova Lima, Betim e Belo Horizonte Contagem Motopeças, a solução em peças para motores do seu veículo GP Mini Veículos A pura emoção da sua melhor idade Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite O nosso site é www.velocidadesemlimite.com Lembra que eu te prometi lá no primeiro bloco? Lembrou? Então, vamos diretar-se então com as primeiras imagens de olho na tela Now... Velocidade Sem Limite Sem Limite Sem Limite Com Aplicar É Se inscreva no canal. 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 GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. Contagem Motorpeças. Grandes marcas, preço, qualidade e amplo estoque para atender todas as suas necessidades. Contagem Motorpeças. A solução em peças para motores. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. cartódromo. tibetim.com.br Dedé. Agora na Contagem Motorpeças. Você também encontra tudo para motores de empilhadeiras. todas as marcas de motores importados. E ainda todas as peças para motores. da sua picape e van. As categorias se correram juntas. Isso décima primeira e décima segunda etapa. A gente está mostrando a décima primeira etapa. Para que vocês possam ter as imagens. Uma briga também infernal. Aliás. Vamos repetir. Todas as categorias. Você vai ter a oportunidade de ver muitas ultrapassagens por aí. Aí o momento que o Zetkoff passa ali para ganhar a segunda posição. Olha a chegada do Léo com o Zetkoff. O Léo foi penalizado. Perdeu 5 segundos. Mas o Zetkoff foi desclassificado. Porque estava fora do regulamento técnico. E aí acabou que o Léo voltou para primeiro. Nós estamos agora com a categoria Super Master. Que é a próxima que vai cair no pedaço para você. Aí está. Olha essa largada. Flávio Costa e Leonardo Silva. O Léo fica em primeiro. Só que o Flavinho vai vir para brigar. E vai assumir a ponta aí. O Flavinho vai vencer. O Leonardo é o segundo. O Bruno é o terceiro. O Maurinho depois o Kaká. Depois o Leonardo Silva na décima segunda. O Flávio Costa foi o segundo. O Bruno, o Maurinho depois o Leonardo Lanza. Bom também né. O momento está acompanhando aí. Ainda a briga dos meninos. Aí o Bruno assumindo a... A briga do Bruno com o Maurinho amigo. Foi fantástica essa briga. E passa e dá o troco. E lá para o Bruno. Que terminou a frente do Maurinho. E aí está a chegada com o Flávio Costa vencendo. E a gente vai mostrar já já para você. A próxima categoria que é a categoria Sprinter. Aí está. Largada da categoria Sprinter. O Luquinha assume a ponta. Depois você vai ter uma briga aí. Olha lá. O Luquinha. O Serginho. Eles vêm brigando. O Serginho tenta passar. Passa. Assume a ponta. Depois lá na segunda curva. Vai ter o troco. Olha só. Eles saem dali. E vão para outra pedida. Olha só. Aí sai. Olha o troco do Lucas. E aí o Serginho passa novamente. Parece replay né. Mas não é né. E aí por fim o Serginho vence. O Lucas é o segundo. O Pedrão é o terceiro. O Maicon é o quarto. O Júlio Wolf é o quinto. Depois o Luquinha. O Pedrão. O Sérgio é o sétimo. O Júlio Wolf é o Evandro Bambirra. E esse décimo primeiro e décimo segunda etapas da categoria Sprinter. Vamos para mais essa categoria que você está vendo na tela aí agora. Que é a categoria chamada F400. Uma briga também infernal durante todo o tempo dessa corrida. Tanto na décimo primeira quanto na décimo segunda etapa. Olha lá ó. Bicho pegando ali. Olha o Luiz Henrique. Vem lá. Fingindo de morto para ver quem vai no enterro. E vem só ganhando posições. O Luiz Henrique vai vencer. O Rian vai ser o segundo. O Aleph. O terceiro. O Busolo o quarto. E o Ednilson o quinto. E na próxima. O Luiz Henrique. O Ednilson. O Daniel Cansado. O Rian e o Fernando Busolo. Parabéns Ednilson. Essa segunda posição estava batendo na porta. Um corridaço. Fantástico. Parabéns mesmo. Talvez seja a grande revelação dessa prova. Vamos conferir o pódium aqui no Velocidade CNB. Tchau. 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 Então tá certo. Olha aí, a grande final da temporada 2012 dos carros sonorizados, né? É o supercar, som automotivo, Tani, rebaixados. Olha o constellation aí, ó. 21 de outubro, Meg Space a partir das 10 da manhã Tô te esperando lá, tá, evento pra maiores de 16 anos Com identidade, é a última do ano Perde não, hein Você precisa colocar aquela, sabe aquela famosa tela? É aquela multimídia no seu carro? Ah, mas o seu carro é importado Exclusive acessórios A exclusiva tem pra você, sabe o que? Acessórios para o seu carro importado Você que é chato aí, tem Porsche, Ferrari, né? Isso, BMW, Mercedes, Audi, vai por aí afora, Camaro Então, procure a Exclusive Acessórios O telefone tá aqui na tela pra você Bate o papo lá com o Bruno, com o Felipe, que você vai se dar bem Pode ter certeza Como é que diria o seu Crayson? Esse eu garanto É muito legal, pode ir lá, realmente é muito bacana Exclusive acessórios Qual óleo que você usa no seu carro? No meu? Eu uso o Mobil, lá da Belub Você conhece? Sabe aquela troca fantástica? Você trocar o óleo do seu carro, mas sem sobrar É na medida certa É a troca inteligente Procure um posto credenciado da nossa Belub É... Os óleos estão na tela pra você Então tem lá o Mobil Super, né? Flex, o Mobil Super, né? O Eco Power Amigo, é fantástico, tá bom? Conheça mais os produtos Procure aí uma loja credenciada aí Da sua Belub Em Belo Horizonte São várias Na Grande BH também E faça troca inteligente Legal? Tá na tela pra você aí, ó O telefone Você pode dar uma ligada lá e procurar saber onde é que tem uma loja Da nossa Mobil Belub Estamos chegando ao final de mais um Velocidade Sem Limites Só um minutinho Só um minutinho Aguenta aí, aguenta aí Eu tô ali procurando a patroa Atenção Ainda não? Pera aí Ah, agora sim Ah, acabei de achar a patroa É Linda, maravilhosa de avental, né? É, estamos aqui no Mega Space Na nossa Mega Quinta Ó, ó o barulho Viu aí? Parece que é original, né? Não é não Então tá bom Ó, a patroa vem com o salgadinho Cervejinha gelada Entrega pro maridão lá na sala Você aí tranquilo, né? Ela vem te servindo Cuidado com a trairagem Cabo vassoura por trás, na cabeça E aí vai pro CTI, filho O quê? Eu? Ficar como testemunha? Você é louco? Sua mulher é brava do jeito que tá? Aí! Tô indo embora, hein? Já fui!